Fala aqui, tudo 100% com você no conteúdo de hoje. Eu vou demonstrar para você em MDL 2.0 como ilustrar um fluxo funcional de compra. Um fluxo logicamente simples, né? De compra ali de um produto quando o estoque está abaixo do limite. Então a gente vai ter aqui o cenário onde eu tenho uma pessoa que é responsável pelo estoque, fazendo a solicitação para o gerente e o gerente fazendo a solicitação para o fornecedor e depois o fornecedor entregando o produto para o nosso gerente ali de estoque. E você deve imaginar que esse diagrama vai ficar super complexo, grande, difícil. E essa é a beleza do MDL. A gente consegue fazer desenhos como esse com uma simplicidade incrível. Eu estava devendo um desenho em MDL explicando um fluxo funcional com sequência e hoje estou trazendo para vocês. Então bora lá! É que como eu disse, um dos motivos, dos grandes motivos de eu gostar tanto de MDL é que a gente efetivamente consegue fazer desenhos complexos, né? De coisas complexas, de uma forma simples, de uma forma que todo mundo consegue entender. E o diagrama que eu vou dividir com você, você deve estar imaginando que é um bicho papão cheio de setinhas para todos os lados. E eu vou explicar para você os componentes que nós temos, como que ele está estruturado, né? E você vai sair daqui sabendo como fazer um diagrama como esse para o seu projeto, né? No seu dia a dia. Então vamos lá para o meu computador. Deixa eu dividir aqui a minha tela com você. Este aqui é o diagrama. Eu tenho certeza que você imaginou que ele seria muito mais complexo, né? E na prática, como que ele está composto aqui? Nós temos, antes de mais nada, uma caixinha preta. Eu usei o black box aqui para isso, né? Indicando que eu tenho um sistema primário, meu sistema core aqui, chamado ArcStore. E nesse sistema, né? Para o problema que eu quero representar aqui, eu tenho três interfaces dele que eu estou querendo detalhar. Que eu estou querendo dizer, na verdade, não detalhar, né? Mas mostrar em alto nível que elas são inputs aqui deste fluxo. Então eu tenho as minhas interfaces de gestão da loja, as minhas interfaces de gestão de estoque e as minhas interfaces aqui do meu fornecedor, tá? Então nesse caso, as interfaces elas estão sendo compostas, tá? Eu tenho uma indicação aqui, né? Como eu não tenho a setinha do link, aqui está ficando claro para mim que o link tem esta direção, né? Mesma coisa daqui para cá. Ou seja, eu estou vindo, né, da minha tela para o core do meu sistema, para o coração do meu sistema. A composição é nessa direção, né? E o fluxo também é nessa direção, beleza? Bom, outra coisa que eu tenho aqui são os meus atores. Eu tenho o gerente da loja, o gerente de estoque e o fornecedor, tá? A pessoa que é responsável aqui por entregar o produto final para mim, beleza? Bom, então com isso aqui, entra os meus cross-link. O que é um cross-link? É um link que ele passa por cima dos componentes, evitando que eu tenha que montar, né? Um diagrama muito cheio de setinhas de um lado para o outro. Então, por exemplo, se eu não tivesse, né, o cross-link aqui, eu certamente iria precisar ter uma setinha aqui, uma aqui, depois, né, uma daqui para cá e uma daqui para cá. E só aí eu teria, com certeza, né, uma numeração que o MDL deixa eu colocar, né, um número em cima do meu link, indicando a sequência. Só aí eu teria um, dois, três, quatro aqui, né, quatro steps indicando esse fluxo. Depois eu teria, né, é que na verdade aqui eu fui até o... Eu fui para o lado errado aqui, né, a gente viria para cá, né? Eu teria isso, né, só para chegar no meu gestor, né? Depois ele teria os outros steps até chegar lá no meu fornecedor. Então, ia ficar, poxa, 20 steps aqui facilmente. Então, o cross-link, ele me possibilita que eu tenha menos conectores, menos setinhas no meu desenho. E algumas pessoas não gostam muito, né, dessa visão e está tudo bem. Você pode usar, literalmente, né, essa passagem de bastão de um lado para o outro. Eu prefiro, atualmente, né, exatamente pela praticidade, pela economia aí de tempo e de setinhas, né, no meu desenho, utilizar esse modelo. Depois de um tempinho, você acaba se acostumando com ele e entra no DNA teu, tá? Bom, então, como funciona aqui? A gente tem o nosso gerente, né, o nosso gestor de estoque, identificando, né, através da interface de gestão de estoque, que o estoque está abaixo do limite. Então, o que ele faz? É uma historinha que eu estou contando aqui. Ele solicita a compra de mais produtos. Para quem? Para o gerente. Então, eu já estou falando aqui o que vai acontecer. Ó, de forma que uma pessoa que não conhece de MDL, lê esse diagrama. Simplesmente lê o diagrama. Ele vê que tem o número aqui, né, naturalmente a gente segue números, né, e vai falar, poxa, então entendi. Quando eu chego no limite ali, meu estoque está baixo, eu vou fazer a solicitação da compra de mais produtos. Bom, para quem? Ele vai passar aqui pela minha interface, que bateu aqui no meu sistema Core, e logicamente, né, o meu gerente aqui da loja vai ser notificado de alguma maneira. Eu não estou querendo ilustrar isso aqui. Poderia? Poderia. Eu poderia ter uma caixinha aqui de notificação, ou ter uma telinha aqui do meu gestor, né, e falar que eu vou, enfim, notificar ele. O meu crosslink poderia morrer nela aqui, e depois ela disparar uma notificação para o meu gerente. Assim, o céu é o limite aí. Você pode usar da sua criatividade, e da sua necessidade real, né, para ilustrar a sequência aqui de ações que vão acontecer no seu diagrama. Tá bom? Bom, daí na sequência, o nosso gerente da loja aqui, o que ele faz? Ele vai aprovar a solicitação, e vai fazer, né, e faz o pedido aqui de compra. Vai fazer o pedido de compra. Como que ele faz isso? Através da interface de gestão da loja, né, que faz parte do meu sistema Core, e já vai responder aqui para a interface do meu fornecedor. Então, já chega aqui, ó, para o meu fornecedor. Vem lá do meu gerente, e vem para ele aqui, né? Então, eu estou economizando aqui muitos componentes, ilustrando que esse fluxo, né, vai do meu gestor até o meu fornecedor. Daí, o que o meu fornecedor vai fazer? Ele vai efetivar, né, a entrega do produto. Logicamente, aqui eu poderia ter mais coisas, né, mas o que me interessa nesse fluxo é a devolutiva do meu fornecedor. Então, ele está fazendo a entrega do meu produto que passa aqui pelo meu sistema Core e chega aqui, né, para o meu gestor de estoque. Então, percebe? Eu tenho uma série de coisas que vão acontecer sistemicamente aqui por trás, mas para a pessoa aqui que vai desenhar o negócio, não é interessante, não é importante para ela, né? Então, ela colocou aqui uma caixinha preta, né, para não entrar no detalhe de nada que é interessante para ela, colocou as interfaces de uma maneira bem generalista, né, ela não precisa saber o nome da interface, se é uma microinterface, se vai passar por um processo de login, de autenticação, isso daí seria outro fluxo, né? E ela foca aqui no negócio, né, nas pessoas que estão envolvidas, em como essas pessoas vão falar aqui umas com as outras, né, que são através de interfaces. E aí, o meu analista de negócio, é o meu desenvolvedor, é ele que vai se preocupar com isso, o arquiteto, né, em como que vai atender esse negócio, como que vai ser atendida, né, essa necessidade funcional. Beleza? Ah, que viu só que legal! É muito simples desenhar em MDL, e como eu disse, essa é uma das grandes razões, né, do MDL hoje ser a minha anotação favorita. Os diagramas, né, eles não têm mais a pretensão de serem ali uma documentação viva, alguns sim, né, os estruturais de arquitetura, esses fazem sentido. Mas um diagrama como esse aqui, um diagrama funcional, ele vai fazer muito mais sentido para a passagem, né, da história do usuário ali, do desejo, né, do meu stakeholder ou da minha pessoa de negócios para o meu desenvolvedor, para o meu time técnico, né? E percebe? É muito simples ensinar como funciona o MDL para ele, e você pode até mesmo adotar isso no seu dia a dia, né, da sua companhia, para que se tenha, né, essa história de usuário contada de uma maneira mais visual. Isso certamente vai engajar mais o time técnico, né, além de ficar muito mais fácil de você identificar as coisas que são necessárias para o seu projeto. Legal, Ark? Então a gente vai ficando por aqui. Se você curtiu, não esquece de deixar um like para a gente. E se você não é inscrito no nosso canal, fica o convite também de você se inscrever porque a gente lança conteúdos como esse com uma grande frequência. Beleza, Ark? Ficamos por aqui, então. Super abraço. Até a próxima. Tchau.